O Museu Internacional da Língua Portuguesa apresentou para a gente uma oportunidade de trazer o Museu da Língua de volta a esse contato direto com o público. Depois do incêndio que ocorreu em 2015, a gente teve a sede fechada e a gente manteve apenas o contato com as redes sociais, em sites, enfim, e estava faltando essa interação com o público. Se eu quiser conversar com alguém, como nós estamos conversando, eu preciso da língua. Pensar eu penso através do meu idioma. Se divertir, ouvir uma música, tudo isso passa pela língua. Diz que logo ela acorda, que já tá dando a hora de acabar. Isso é a língua portuguesa. É uma parte, uma porção enorme da nossa cultura. Eu acho que não é só o idioma. Eu acho muito legal a gente lembrar que a nossa língua é a nossa identidade. Então ter um dia para lembrar isso, para a gente lembrar das regras, até as peculiaridades da nossa língua, eu acho isso muito bonito. E aí, sangra minha alma. Sangra minha alma. Minha alma sangra. Sangra minha alma. Poder trazer essas ações culturais para o dia a dia das pessoas, eu acho que é fundamental. E a gente percebe aqui o quanto isso é importante para as pessoas e o quanto faz falta na vida das pessoas. Saiu pela minha boca, entrou pelos seus ouvidos. Se for do seu desejo, leve a palavra consigo. A gente tá convidando as pessoas para sentar na mesa e escrever histórias inspiradas no cotidiano delas. Mas a proposta é que as histórias delas inspirem outras histórias, outras pessoas. Eu acredito que mesmo correndo, todo mundo para para ler. E alguma mensagem aqui é importante a gente estar lendo, não é? Você saber o pensamento de uma pessoa comum, não é? No dia a dia de uma pessoa comum. Todo mundo tem alguma coisa no coração para transmitir, escrever num pedacinho de papel e deixar. Lembro-me aqui na Estação da Luz. Eu era jovem com 15 ou 16 anos e morava em Santana, há 55 anos atrás. Era uma rotina diária que marcou muito minha adolescência. E guardo gostosas lembranças da Ferrovia Santos-Jundiaí. Daí, adquiri o hábito da leitura. A banca de jornal me ajudou muito. Onde eu nasci, passo todo dia. Muitas pessoas diferentes. Onde aprendi a ser um cidadão. Mãe, te amo! Essa escolha de fazer essa ação aqui no Saguão, realmente, dando protagonismo para as pessoas e fazendo com que elas se sintam parte dessa história, se sintam autores da língua, se sintam realmente capazes de se expressar, né? E que a língua é delas, né? Entregar um pouco de arte, entregar uma palavra, entregar um carinho, entregar uma poesia. E para essa pessoa que está aqui com uma hora, com pressa, andando, correndo de um lado para o outro, e que tem uma vida, às vezes, tão dura, às vezes, uma palavra, um gesto, uma música tocando, pode fazer a diferença no dia delas. Espero que a gente tenha conseguido fazer isso.